Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo Olha praquele balão multicor, como no céu vai sumindo Tô com saudade de tu, meu desejo, tô com saudade do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso, do teu abraço gostoso, de passear no teu céu É tão difícil ficar sem você, o teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer, e quando estou com você, estou nos braços da paz Pensamento viaja, e vai buscar meu bem querer Não posso ser feliz assim, tem dó de mim, o que é que eu posso fazer É tão difícil ficar sem você, o teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer, e quando estou com você, estou nos braços da paz Vou me perder, me afogar no teu amor Vou desfrutar, me languzar nesse calor Te agarrar pra descontar minha paixão Aproveitar o gosto dessa animação Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá muito demais Olha que tá fora que entra, mas quem tá firme não sai Pois é, olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá firme mais Olha que tá fora que entra, mas quem tá firme não sai Vou me perder, me afogar no teu amor Vou desfrutar, me lambuzar nesse calor Te agarrar pra descontar minha paixão Aproveitar o gosto dessa animação Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha, isso aqui tá fora de entrar, mas quem tá bem, não sai, pois é Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha, isso aqui tá fora de entrar, mas quem tá bem, não sai Tô com saudade de tu, meu desejo Quando olhei a terra ardente Qual fogueira de São Paulo Eu perguntei a Deus do céu Por que tamanha judiação Enquanto perdido os três olhos Se espalhar na plantação Eu que asseguro, não chore, não vi Que eu toarei em mim, meu coração Eu que asseguro, não chore, não vi Que eu toarei em mim, meu coração Tchau, tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL